Ai, olha que legal essa matéria que a gente preparou pra vocês. Vocês sabem que o Nando Brandão é um querido, né, que a gente adora. A gente fala, ai, o Nando vem, fica todo mundo alegre, porque ele realmente tem um astral incrível. E aí, a gente foi conversar com o Nando e a gente descobriu que muitas meninas, muitas mulheres, principalmente no verão, a gente fica com o quê? Com a raiz muito oleosa, com o cabelo mais oleoso, por causa do calor, a gente fica suando mais. E a gente sabe que já existe aí uma fórmula de shampoo a seco. Coisa meio estranha, mas você já deve ter visto. Agora, a mulherada não sabe como usar. O Nando vai te contar tudo nessa matéria e ainda te ensina a fazer um shampoo em pó, que é o shampoo seco. Quer ver? Olha lá. Olá, galera do Você Bonita. Estou aqui pra mais uma grande dica. Sabe aquele cabelo que tá sujo, oleoso? Pois é, e você recebeu aquele grande convite, aquela festa, não dá tempo de ir pro salão pra lavar ou em casa mesmo? Pois eu vou dar aquela dica incrível. Shampoo a pó. O que tá acontecendo agora? Tirar aquele excesso de oleosidade? Vou mostrar pra vocês como fazer isso em casa. Vem comigo. Hoje eu estou aqui com a Giovana. Olha só, ela tem bastante cabelo. O cabelo tá escovado, bonito. Porém, olha a oleosidade do couro cabeludo. Agora, os ingredientes pra gente fazer essa grande dica, que é o shampoo a pó. E o que eu preciso é talco, da sua preferência, amido de milho, arroz. E olha, o nosso aplicador hoje é aquele que tem na sua casa. Aqui eu tenho uma colher de sopa de talco, uma colher de sopa de amido de milho. Vamos misturar tudo. E aí, você pode perguntar por que a mistura do amido de milho com o talco. O talco, ele vai ajudar nessa absorção, né, da oleosidade. Porém, ele é um pouco mais úmido. O amido de milho, ele também vai fazer essa sucção. Só que ele é seco. Então, a junção dos dois me dá aí um efeito super seco. Pra não ficar com aquelas caspinhas, sabe? Aquele casquinha saindo do couro cabeludo. E assim fica com um aspecto totalmente natural. Agora eu vou pegar o meu recipiente. A folha sulfite é pra fazer um cone. Olha só. Dobro ela no meio. Vou fazer um cone. Ela vai ser o meu funil. E vamos colocar um pouquinho de arroz dentro do recipiente. E agora, nossa misturinha. Essa mistura, ela pode ficar um pouquinho úmida com o tempo. O arroz, ele ajuda na sucção dessa umidade. E aí, fica sempre soltinho e fácil pra você aplicar no cabelo e não perder aí a misturinha. Aqui está o nosso shampoozinho mágico. E aí, como aplicar? Divide no meio, onde está a oleosidade, olha. E aplica mesmo no couro cabeludo, olha. Pode aplicar. Aí você vai me dizer, nossa, Nando, ficou branco. Não tem problema. É igual shampoo, gente, ó. Esfrega mesmo. Lembra aquela oleosidade que estava? Deu volume na raiz, que estava pesada, de tanta oleosidade que nós tínhamos aqui. E agora, olha, sumiu todo aquele branquinho, cabelo natural de novo. E é só aproveitar aquela escova, sair e curtir a grande festa, sem estresse, cabelo com aspecto de limpo. Lembrando que é paliativo, tá? Não é que limpou o seu cabelo, só tirou a oleosidade. Espero que vocês tenham gostado dessa grande dica. Mulherada, um grande beijo e, ó, não deixe de ser a noite por conta de um cabelo sujo. Shampoo em casa. Beijo. Grande, Nando, adorei. Tá vendo? Porque as coisas vêm para o mercado que a gente não sabe usar. Vamos combinar? Você fala, pô, até queria comprar, achei legal esse negócio aí, tá? Como é que usa isso aí? Todas as dicas do Nando, ele ensinou a fazer um em casa mais barato. Quem quiser saber mais, tem que seguir o Insta dele. Ele é uma diversão. Arroba Nando Brandão, tudo junto. Então, o Nando tem um D-H-O. Então, N-A-N-D-H-O. E o Brandão fica Brandal, sem acento. Tá? Nando Brandão, tudo junto. Você já acompanha todo o trabalho dele. Obrigada, querido. Tô com saudade de vocês.